Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. E Dinamo Imóveis. O Programa Visão Espírita retorna ao seu lar, pede licença para trazer um diálogo fraterno, acolhedor e levar a reflexão sobre os vários temas que envolvem a sociedade atual. O Programa Visão Espírita vem estudando ao longo deste ano o livro Céu e Inferno, que completa 150 anos da sua primeira edição. No último programa nós conversamos sobre os anjos. No programa de hoje nós vamos conversar sobre o outro lado, o contraponto, aquilo que entende-se e julgou chamar-se de demônios. Para conversar e refletir sobre este estudo, num programa onde você é nosso convidado também para o café, nós temos a presença de Edgar Tão, companheiro espírita e trabalhador da Seara da Divulgação do Espiritismo. Seja bem-vindo, Edgar. Obrigado mais uma vez, André. O Programa Visão Espírita leva para a sua reflexão toda a obra da divulgação do Espiritismo e através da sua base, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. Para conversarmos hoje sobre este tema, os demônios, nós queremos iniciar com uma reflexão importante. Edgar, o que é Deus segundo o Espiritismo? Essa é uma pergunta tão crucial, André, tão importante e fundamental para o Espiritismo e diria mesmo até para a própria humanidade, que é aquela primeira pergunta que Kardec faz aos Espíritos da Revelação, quando em 1857, publicando a primeira edição do Livro dos Espíritos, está ali na primeira parte deste mesmo livro, que trata das causas primárias, esta questão de importância única. E Kardec a faz de uma maneira singular, porque ele não personifica Deus. Ele cria um questionamento que vai muito mais além das ideias que até então nós temos desenvolvido a respeito dele. Pergunta a Kardec, que é Deus? E essa pergunta, iniciada pela interrogativa, que é Deus, nos amplifica o entendimento e a dimensão profunda de tamanho questionamento que não há ser humano que não o faça. Respondem os Espíritos da revelação, Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas, é a causa encausada, poderíamos dizer assim. Deus, portanto, não vai se apresentar como aquele ser antropomórfico, carregado de características humanas, exteriorizando-se inclusive com as mesmas imperfeições do ser humano e ainda capacitando-se com aquelas outras virtudes excelsas que naturalmente dele são derivadas. Deus é, Deus é, causa primária de todas as coisas, se Deus é causa primária de todas as coisas, fica claro que tudo foi criado por Deus. Sem dúvida. Se tudo foi criado por Deus, a partir disto, como conversamos sobre os anjos, também hoje conversando sobre este aspecto, deste lado negativo, deste lado triste, daqueles voltados para o mal, partirmos dos princípios que eles deveriam ser criados por Deus, também. Também. Então, como Deus cria? Essa é uma pergunta, porque no livro primeiro de O Livro dos Espíritos, e aonde nós vamos falar da criação, lá diz como Deus, a partir do nosso entendimento, nos nossos limites, como é que Deus cria. Como que Deus, segundo o Espiritismo, que fique claro, segundo a nossa interpretação, aliás, me permita te fazer um convite. Leia o livro dos Espíritos, para que você possa refletir sobre o que nós falamos aqui, sobre aquilo que nós posicionamos, do nosso entendimento, para ver se há coerência, se há harmonia, se há sintonia entre aquilo que nós argumentamos e a sua leitura. Isso amplia o senso crítico, o crivo, que, aliás, é algo que deveríamos fazer muito. Ler, para formatar a nossa própria opinião sobre todos os segmentos, sobre todos os assuntos. Como Deus cria, Edgar? Os Espíritos, conforme asseveram a Kardec, são aqueles seres inteligentes da criação. E Deus, naturalmente, tendo como um dos seus atributos a imparcialidade, cria todos da mesma forma. Todos os Espíritos, portanto, nascem em igualdade de condições, simples e ignorantes, sem conhecimento e sem eventuais tendências e inclinações. Portanto, Deus, à medida que cria os Espíritos, e cria desde sempre, por isso mesmo, há aqueles que foram criados muito antes de nós, e aqueles que foram criados, inclusive, muito antes de nós, talvez já estejam em patamares superiores, como é o caso de Jesus mesmo, que afirmava, antes de Abraão existir, eu sou. Podemos, então, considerar que na imparcialidade de Deus nos criando simples e ignorantes, portanto, em igualdade de condições, nós somos os grandes arquitetos de nós mesmos. E Deus não nos cria perfeitos para que nos dê a própria possibilidade de edificação da perfeição que nos é reservada. O que equivale a dizer que nós vamos, aos poucos, portanto, construindo-nos a nós mesmos, através das experiências de vida que todos temos, para que esse esforço seja exclusivamente nosso. E, especialmente, para que o mérito, inclusive, seja nosso. Porque não há ascensão sem esforço, não há conquista sem trabalho, não há sucesso sem edificação do melhor em cada um de nós, evidentemente. Deus nos criou simples e ignorantes. Simples e ignorantes, André. Uma das bases do Espiritismo é a evolução. Sem dúvida. Tudo, tudo, evolui e nós podemos olhar para a natureza, olhar para as teses e para as teorias já apresentadas. No próprio mundo físico, daqueles que os olhos podem ver, nós evoluímos. Basta ver, você está aqui com o seu telefone. É claro que se antigamente fôssemos fazer um programa e você colocasse o seu telefone sobre a mesa, provavelmente ele seria bem maior e mais difícil. Ocuparia toda a mesa. Então, está claro que tudo evolui. Todos fomos criados simples e ignorantes. Portanto, ninguém foi criado anjo e ninguém foi criado demônio. Especialmente isso, não é? Todos fomos criados simples e ignorantes. E você citou, na sua explicação, os atributos de Deus. Quais são os atributos? Quais são os atributos? Como que o Espiritismo coloca? Quais são os atributos de Deus? Para que possamos refletir e você que nos ouve, você que nos assiste, também possa pensar naquilo que o Espiritismo coloca sobre o que é Deus e quais são os atributos da divindade. Quais são os atributos de Deus? Você sabe que cada vez que eu penso nessa pergunta, André, eu acho uma ousadia da nossa parte, uma pretensão decifrar os atributos de Deus. Entretanto, os Espíritos nos direcionam algumas considerações. Estudando o panorama de evolução do pensamento humano, a consciência sobre e de Deus vai se desenvolvendo com a própria humanidade. Nas épocas mais recuadas, Deus não era outra coisa, senão o sobrenatural, o mistério, quase sempre associado às catástrofes. Deus se zangava e, por isso mesmo, apresentavam-se os grandes dramas da natureza, os movimentos dos terremotos, dos cataclismas e assim por diante. Especialmente com Jesus, Ele nos apresenta a figura de Deus como sendo puro amor e, com ela, naturalmente, os atributos indissociáveis a Deus. Nós devemos considerar, acima de tudo, que Deus é soberana e infinitamente justo e bom, portanto, essencialmente amoroso. Deus, evidentemente, apresenta aqueles atributos clássicos que nós estudamos em todas as referências da teologia. A onipresença, a onisciência e tantos outros que nós, naturalmente, podemos daí derivar. Entretanto, nós podemos imaginá-lo essencialmente como sendo a causa encausada, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas que Deus, antes de tudo, é infinitamente bom, misericordioso, justo e sábio em todas as manifestações que nos cercam. Qualquer tentativa de desenhar uma ideia de Deus que fuja das compreensões mais sublimes que o ser humano possa ter, será, de fato, apenas uma interpretação muito mal feita, eu diria, um rascunho muito mal desenhado do que seja Deus. Deus, portanto, Deus, antes de tudo, como diz o Espírito Joana de Ângeles, é a alma do amor, e a alma do amor é Deus. Deus criou-nos simples e ignorante. Deus é soberanamente justo e bom, e misericordioso. A definição de Joana de Ângeles, Deus, é amor. Essa nossa forma de conhecer Deus, voltada agora para a história, Porque nós entendemos isto hoje, lá no passado, quando precisamos amadurecer com as adversidades, Aquilo que era bom, soava algo divino, e aquilo que não era bom, que nos limitava, soava como algo ruim, como algo mal, porque prejudicava o homem. Não é que o homem fazia uma natural compreensão do que era Deus. Ele e nós, naquele tempo, porque somos reencarnacionistas, não imagine que naquele tempo nós estamos falando de outros que não sejam nós mesmos. Nós, espíritas, somos reencarnacionistas, estivemos aqui ontem, estamos hoje, estaremos amanhã. Mas nos movíamos muito pelo instinto. Instinto de conservação, instinto de preservação, e a luta pela preservação nos levava a interpretações das mais diversas. Com isto surgiu o bom e o oposto, o ruim, o que nos prejudicava. Isso veio nos acompanhando ao longo do tempo. Quando chegou, e a influência desta palavra demônio, veio a partir do estudo, da propagação, da colocação, dos próprios hebreus, que divulgaram isto para o contexto teológico. Ou seja, aqueles que fogem ao lado bom, ou seja, ao contrário de anjo. A mesma pergunta que eu te fiz lá. Existem os anjos? Eu vou te fazer agora. Existem os demônios? Muito oportuno, André. É importante ressaltar que, da mesma forma como Deus, foi a resposta que nós demos no outro programa, não criou anjos no sentido da acepção que nós conhecemos, aqueles seres já prontos e acabados, destinados já desde o princípio da criação à perfeição relativa a eles, evidentemente, Deus não criaria o seu oposto. Não é crível nós imaginarmos, amigos e amigas, que Deus condenaria a sua própria criação a padecer de infelicidade e de perpetuação da realização do mal e da crueldade. Portanto, a acepção moderna que nós temos a respeito dos demônios ainda é aquela mesma que foi construída nessa mesma história que você se referiu, André. Nós vivemos polaridades, já falamos isso, inclusive, em outras oportunidades. A luta do bem e do mal, as ideias maniqueístas, as potências construtoras e aquelas destrutivas. Vemos, portanto, que é muito natural imaginarmos, e até eu diria fuga da responsabilidade, porque muitos são aqueles que terceirizam a responsabilidade dizendo que a culpa dos erros é do demônio, é do mal, é do tinhoso, é do coisa ruim, quando sabemos, na verdade, que isso é apenas justificativa e a ausência de um olhar mais cuidadoso, mais responsável, dentro do senso dever que nos é próprio. André, não existem os demônios na acepção que nós entendemos e tal qual essa que é, muitas vezes, propagada na sociedade. O que existe são aqueles espíritos ainda mergulhados na imperfeição, que dedicam à existência à manifestação do mal, à crueldade, à realização dos atos que se antagonizam às leis de Deus. Kardec pergunta aos espíritos da revelação a respeito do bem e do mal, e os espíritos asseguram uma resposta bastante fundamental que diz o seguinte, quanto mais nos afastamos de Deus, mais estamos dedicados às forças do mal. O mal, antes de tudo, foi, é e sempre será, criação dos espíritos imperfeitos. Portanto, imaginarmos que Deus teria, antagonicamente, a própria figura dele, aqueles anjos decaídos, aqueles espíritos destinados exclusivamente a propagação do mal, seria vê-lo de uma maneira muito mesquinha da nossa parte. Já que, se há elementos corretivos na Terra, se nós nos esforçamos tanto para encontrar saída para aqueles amigos que ainda, às vezes, se equivocam fazendo duras escolhas, magoando a si mesmos e a tantos outros, cometendo crimes dos mais hediondos e dolorosos para a sociedade, se nós buscamos soluções para estes desviados do bom caminho, a pergunta é, por que Deus não as teria também? Fica claro, então, que ninguém, nenhum de nós, todos fomos criados simples e ignorantes, Deus é soberanamente justo e bom, temos a lei de evolução, e aquela tese de que existem aqueles que estavam do lado de Deus e se revoltaram, também se esvai. Sem dúvida. Porque é como você imaginar que Jesus um dia se voltaria contra Deus. Isso é inaceitável, André? Até porque, para você chegar a este ponto, fica muito difícil, né? Porque é claro que ninguém retrocede. É simples você olhar, olhe para você. Você foi à escola, aprendeu a fazer conta, melhorou. Pode ser que, por uma questão de saúde, amanhã, a sua memória venha a ser comprometida. A minha, a do Edegar e a de todos que estamos aqui. Mas não quer dizer que você deixou, se estudou, se estudou mesmo, porque se fez de conta que estudou, você não aprendeu, então também não vai esquecer. Se você estudou mesmo, você vai estar registrado lá, no seu psiquê, que 2 mais 2 é 4. 4 mais 4 é 8. Você não vai desaprender. Então, a partir do momento que nós, é simples, nós observamos bem a construção de amor interior dentro de cada um de nós. A partir de um determinado estágio, como fica? É lógico que também existem aqueles irmãos. Nós, André, irmãos, somos todos filhos de Deus. A convivência com eles é atroz, é difícil. Porque eles interpretam a vida de um jeito muito diferente do que nós interpretamos. Para eles, Deus não existe. E tem aqueles que acreditam em Deus e agem de forma errada também, contra a sociedade, contra tudo e contra todos. Diante disto, existem demônios. São irmãos, são espíritos, que se revoltam contra a vida, contra todos. E não precisa morrer para isso. Se você der uma volta no mundo, você vai encontrar pessoas que tenham, espíritos encarnados, que tenham esse comportamento. Se esses espíritos estão aí, eles interferem nas nossas vidas? Com certeza, André. Eu trouxe, amigos e amigas, André, um artigo, uma mensagem que o benfeitor Emmanuel escreve no livro Justiça Divina. O livro Justiça Divina é uma reflexão que Emmanuel nos traz através da genial psicografia de Francisco Cândido Xavier a respeito desse mesmo livro Céu e o Inferno que nós estamos estudando este ano de 2015. Nesta lição em particular, a de número 33, Emmanuel nos traz as seguintes considerações que eu gostaria de dividir com os amigos aqui. O título da lição é Problema Conosco. Veja só o que Emmanuel considera sobre esse assunto tão oportunamente que ele nos traz. Deus não os criaria a parte. Se refere ele, naturalmente, aos chamados demônios. Deus não os criaria a parte. Os gênios perversos das interpretações religiosas, afirma Emmanuel, somos nós mesmos. Somos nós mesmos quando adotamos conscientemente a crueldade por trilha de ação. Observa as lágrimas dos órfãos e das viúvas ao desamparo. Há quem as faça correr. Repara os apetrechos de guerra, estruturados para assaltar populações indefesas. Há quem os organize. Anota as rebeliões que se transfiguram em crimes. Há quem as prepare. Pensa nos delitos que levantam as penitenciárias de sofrimento. Há quem os promova. Medita nas indústrias do aborto. Há quem as garanta. Pondera quanto aos movimentos endinheirados do lenocínio. Há quem os reguarde. E ele finaliza, André, da seguinte forma, de uma maneira impressionante. Continuemos, pois, vigilantes no serviço do próprio burilamento, na certeza de que o amor puro liquidará os infernos, quando nós, que temos sido inteligências transviadas nos domínios da ignorância, estivermos sublimados pela força da educação. Tal qual nós podemos afirmar também em programas passados, quando estudamos o céu, quando estudamos o inferno, nós somos estes que podem se tornar as criaturas angelicais, respeitadas as proporções e os limites, quando manifestamos o bem, e aquelas criaturas demoníacas, quando nós perpetramos o crime realizando o mal. Diante disto, prezado espectador, prezado companheiro, que nos acompanha e que nos assiste, fica claro que existem irmãos, na pátria do Espírito e encarnados, que se comportam de maneira contrária ao que se propõe a lei divina. Nos mais variados estágios, das mais variadas formas. Assim como existem no cotidiano pessoas que nos influenciam para o bem, existem aquelas que nos influenciam para o mal. Tudo isto é parte de um processo, de um progresso, que cabe a cada um de nós saber fazer escolhas. Escolher o caminho do bem em muitas circunstâncias é difícil, exige renúncia, resignação, resiliência, paciência, perdão, solidariedade, tolerância, mas isto ainda é carente dentro de cada um de nós. É por isso que nós aqui estamos compartilhando com vocês esta reflexão. Fica o convite para o café. Marque na sua casa um café, converse, pondere sobre estes assuntos, porque eles fazem parte do nosso cotidiano. Edgar, sua mensagem de otimismo para que nós possamos encerrar este Visão Espírita. Muito bem, André. Obrigado. Amigos, todos nós podemos realizar mais do que achamos ser possível. Cada um de nós já apresenta em si mesmo a semente divina para a construção do bem que podemos. Entender que os demônios não são outra coisa, senão as expressões da imperfeição ainda humana, é dar um passo adiante para a autorresponsabilização diante dos nossos atos, onde quer que nos encontremos. Portanto, antes de ficarmos demasiadamente preocupados em relação à existência do mal que existe de fato, que se organiza verdadeiramente, que nos aflige e perturba constantemente, sejamos nós as figuras que buscam, antes de tudo, concretizar o bem onde quer que estejamos, nas pequenas e diárias gentilezas que pudermos. Nesse momento, na hora do café, vamos abraçar e dizer às pessoas que estão ao nosso lado o quanto gostamos delas, o quanto queremos naturalmente conviver pacificamente com a realidade que nos cerca. Gostamos de vocês, esperamos para o próximo Visão Espírita e um cafezinho. Sous-titrage ST' 501 Programa Visão Espírita Apoio Livraria Espírita Guilom Ribeiro Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita e Dinamo Imóveis ASG lui Número Diário É Obrigado.